Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a FECAP! 46, 35, 12, 04, 38, 03, 48, 26, 16 É sorte, é a FECAP! E o sortudo que levou um iPhone 12 é... Rodrigo Borges D.O., morador do conjunto Guana de Corumbá. Final do telefone, 7533. E hoje ainda tivemos mais 25 sortudos que bateram na trave, com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Compre e concorra, você também. Tem muita gente ganhando. Você pode ser o próximo. Baixe já o aplicativo. É sorte, é a FECAP! Esse é nosso!